Havaí, década de 30, começa o drama de uma mulher marcada pelo amor, vítima da violência. Se você está realmente grávida, você tem que fazer o aborto. Foi espancado. Não faça isso! Quem fez isso? Quem bateu em você? Sangue e Orquídea, com Chris Christopherson. Minissérie em quatro capítulos. Estreia, próxima segunda, depois de Viva o Gordo. Pegue a onda da Globo.